A uva é rica em antioxidantes, ela tem um resveratrol que é excelente para a prevenção do envelhecimento porque tem a liberação dos radicais livres, para a saúde cardiovascular, para a circulação porque ela também é rica em vitamina K, em cobre, tem fibra que também auxilia na função intestinal então ela é um alimento riquíssimo em nutrientes. A uva pode ser adicionada num suco detox a gente tem ingredientes termogênicos também quando adiciona o gengibre a esse suco ela também pode compor até uma salada, você usa aquela salada de folhas e quer dar um toque mais adocicado então você pode adicionar numa salada de fruta, aí a minha opção é adicionar uma proteína porque a uva ela tem de médio a alto índice glicêmico quando você adiciona uma proteína, que no caso o iogurte vai baixar esse índice glicêmico pode também adicionar um farelo de aveia, uma chia, linhaça, você só vai enriquecer as propriedades dela junto a outras frutas, compor numa salada de fruta, kiwi, maçã, pera porque aí você vai tornar mais rico em vitamina A, vitamina do complexo B a água de coco, ela é extremamente nutritiva, né? E rica em potássio também eu adicionei nessa questão da linha detox mas Fernanda, eu posso utilizar uma água comum, água normal, né? pode, pode adicionar, porque a uva ela também já vai ter o carboidrato ela é rica em carboidrato, então, mas por exemplo é pra um treino, um repositor hidroeletrolítico pode utilizar água de coco? Pode vir, tá? Utilizando, rica em eletrólitos e qual é a função do gengibre? ele entra como termogênico, né? Acelerador do metabolismo assim como poderia utilizar também a canela com essa proposta também de aumentar a termogênese, acelerar o metabolismo uma coisa que eu acho muito viável, né? você pegar aqueles espetinhos de carne de churrasco e aí tu coloca as uvas e passa no chocolate 70% cacau derrete esse chocolate no banho-maria ou até mesmo no micro-ondas e passa, pode fazer fundir de fruta e pode pegar a uva como opção de fundir também fica delicioso eu coloco numa opção, assim, de receber amigos em casa um final de semana que aí ela pode ser utilizada após o jantar ou o almoço se eu posso fazer a adição de uma sobremesa por que não saudável? por que não funcional? por que não rica em antioxidantes? e aí tem a questão do cacau junto com a uva tchau tchau